Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, seja a hora que você for ver esse vídeo. Amanhã, dia 29 de fevereiro, nós temos o nosso sorteio, vou fazer vários sorteios aqui do nosso trabalho, dos nossos cursos de reflexologia, reflexoterapia bodal, então é uma chamadinha agora, e para você participar é muito fácil, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link de um outro vídeo meu aqui no meu canal no YouTube, seja onde você estiver vendo esse vídeo, mas tem um link aqui abaixo, então você clica sobre esse link e deixa o vídeo começar a rodar, quando o vídeo começar a rodar, você deixa um comentário nesse vídeo e deixa um like nele, e se possível também você compartilha, porque é esta forma de você se inscrever no concurso, o sorteio é totalmente gratuito para você participar, mas só efetivamente, só vai ganhar se você obviamente for sorteado e estiver feito, cumprido alguns dos requisitos que eu coloquei, que é curtir o vídeo que está aqui abaixo, você curte o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, se por acaso você ainda não for inscrito, e assim você vai poder participar do nosso sorteio, o total dos prêmios, eu somei, vai dar R$ 2.554,00 a totalidade dos prêmios, que eles vão desde aulas aqui gravadas, aulas gravadas do módulo das dores emocionais, tem aulas gravadas da modalidade das dores físicas, tem apalpador, tem mapa, e tem curso completo, tem o curso das dores físicas completo que você vai receber, tem o curso das dores emocionais também completo que você vai receber, então para esses prêmios mais valiosos, você precisa fazer mais no link que está aqui abaixo, então se você deixar o comentário, dar um joinha, compartilhar o vídeo, então para esses prêmios maiores, não será sorteio, não é um sorteio, é para quem teve maior interação com o vídeo, com o vídeo que está aqui embaixo, quem tiver mais interação, você se interage com o vídeo, e você pede para os seus amigos compartilhar, curtir o vídeo, então o seu ranking, o seu nome vai subir automaticamente, e aí quando eu clicar para o sistema, que é um sistema automático, para o sistema escolher um nome, o sistema vai escolher o nome que teve mais interação, para o sorteio, para a premiação do curso das dores físicas e para a premiação do curso das dores emocionais, são essas duas únicas situações que não é sorteio, o sistema vai puxar quem mais teve interação, então se você quer ganhar o curso das dores físicas, se você quer ganhar o curso das dores emocionais, aqui embaixo você clica no vídeo, curte, comente e peça para os seus amigos também curtir e comentar, que assim o seu nome vai subir dentro da plataforma, que é uma plataforma automática, e ela vai puxar o seu nome, é assim que funciona, tá bom? Quero muito ser o seu professor, quero muito te ajudar a ser um reflexo terapeuta podal, tá vendo lá atrás? Sorocaba, tô aqui em Sorocaba, centro da cidade, hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro, amanhã dia 29, é o dia do grande sorteio e o dia da grande premiação, tá bem? E vai ser ao vivo este sorteio, esta premiação, às 20 horas e 20 minutos, então amanhã dia 29, 20 horas e 20 minutos, aqui na descrição também tem o local onde vai ser, eu vou estar ao vivo na minha fanpage, na minha fanpage, aqui abaixo também tem o link da minha fanpage, tem o link do vídeo que você tem que assistir e tem o link da fanpage, tá? O sorteio vai ser ao vivo na minha fanpage, ok? Abraço a todos, nos vemos, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri